Estamos de volta com a Casa Sua. Olha! Um assunto muito importante, né Israel? Muito bem, a Casa Sua de hoje é voltado para as mulheres que têm dúvidas a respeito dos métodos contraceptivos. É isso mesmo, vamos acompanhar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, o assunto de hoje é sobre métodos contraceptivos. Hoje eu estou aqui do lado da doutora Lilian Viola, ela que é ginecologista e obstetra, vai estar tirando todas as nossas dúvidas e explicando um pouquinho a mais sobre os métodos. Doutora, muito obrigada por nos receber, imagina. Hoje nós temos alguns aqui que a senhora separou para a gente mostrar. Vamos começar então mostrando diante, não sei, de idade, o que a senhora aconselha, qual que é o que mais é solicitado, mas pode mostrar todos para o pessoal. Eu vou explicar da mesma forma que eu falo para as minhas pacientes quando eu vou apresentar para elas os métodos, tá? Então nós temos os métodos que a gente divide em hormonais e não hormonais, tá? O que nós temos hoje de não hormonais em métodos? O preservativo masculino e feminino, o diafragma que não é muito conhecido no nosso meio e os dios de cobre e de cobre prata. Esses são os métodos sem hormônios. Com hormônios, a gente ainda pode dividir como métodos que contêm estrogênio e progesterona e métodos que têm apenas progesterona, tá? Então desses métodos a gente vai ter o comprimido, a pílula que é o mais conhecido, a gente vai ter a injeção, a gente vai ter o adesivo, a gente tem o anel vaginal, a gente tem o DIU hormonal, a gente tem o implanon. Então, eu não vou definir pela idade da paciente, tá? Como eu disse, é um conjunto, a gente precisa avaliar tudo da paciente pra poder definir o melhor método pra ela. Mas existem alguns mitos, por exemplo, de que a paciente que nunca engravidou, ela não pode usar o DIU. Sim, ela pode usar o DIU. A gente tem casos das adolescentes, as adolescentes elas acabam esquecendo muito quando elas vão usar a pílula. Então a gente acaba indicando um método de longa duração, o DIU, o implanon, que são mais seguros. Lembrando que não existe nenhum desses métodos, ele é 100% eficaz. Todo método tem um índice de falha. Alguns têm um índice maior, outros têm um índice menor. Mas todos têm um índice de falha. Um desses mitos que eu queria saber é sobre o implanon, se eu não me engano. Que hoje ele é mais conhecido, mais conhecido não. Não, acho que as meninas, as mulheres, vêm até aqui procurar ele como chip da beleza. É. E em relação ao chip da beleza? Por que fala-se em chip? Algumas pessoas, pelo fato de a gente introduzir ele no... Colocar no braço, fala-se desse chip. O implanon, ele é um método contraceptivo totalmente regulamentado pela Anvisa, tá? Diferentemente do chip da beleza, que é difundido hoje pelas famosas. O chip da beleza, ele não tem nenhuma regulamentação pela Anvisa. Ele é um dispositivo que tem, sim, alguns hormônios, mas é feito sob manipulação. Então, a gente não tem muito conhecimento dessa parte. Então, assim, não tem relação nenhuma. O implanon é um contraceptivo regulamentado e reconhecido. Certo, doutora. Agora, mudando de contraceptivo, eu queria falar da pílula, né? Conversando, assim, hoje nos bate-papos, é o que mais as mulheres utilizam. Só que também surge aquele medo da trombose. Como que a gente pode desmistificar isso? É. Hoje, a pílula, a gente tem ela tanto a combinada com estrogênio e progesterona, quanto a isolada, que só tem progesterona. Isso também precisa ser avaliado qual pílula essa paciente pode usar ou não. Existe o risco de trombose? Existe. Quando esse risco é maior? No primeiro ano de uso. E quanto aos adesivos, né? Hoje a gente vê também que é um dos métodos mais procurados. O que a senhora tem a dizer? Tem algum mito também que falam sobre os adesivos? Por ser um método tão simples, aparentemente, eu acredito que as mulheres têm aquele preconceito de não dar certo. Sim. É, a gente tem aqui, né, o modelo do adesivo. O adesivo, como que ele funciona? Ele tem estrogênio e progesterona. Ele tem o mesmo índice de segurança da pílula, tá? É bem parecido. Ele, na caixa, vem três adesivos e essa mulher, ela vai trocar a cada semana o adesivo. Só que ele é totalmente seguro também. Tem algumas pacientes que se adaptaram super bem ao adesivo e não trocam. Tem alguma parte do corpo que ele tem que ser colocado ou é empurrada? Tem. Tem as partes específicas, geralmente no dorso, região abdominal ou glútea. Mas tudo isso a gente orienta a paciente na consulta. E a injeção, doutora? Mulheres, já ouvi muitas delas, né, falando que não toma injeção por ser uma carga de hormônio muito forte. Mito ou verdade? Não, é mito, tá? Em relação ao método injetável, nós temos duas opções. Nós temos os injetáveis mensais, que contém estrogênio e progesterona. E temos os injetáveis trimestrais, que contém apenas a progesterona. Esse injetável trimestral, ele é chamado de depósito. Porque após a injeção, ele vai sendo liberado aos poucos. Então, não é uma carga que ela vai tomar essa injeção e vai ter uma dose muito alta de hormônio, não. E a respeito das mulheres, né, que acabaram de ter o neném e vão ter que voltar com o método contraceptivo. Todos eles podem ser utilizados? Não, essa paciente, ela precisa ser avaliada se ela está amamentando ou não, tá? Porque se ela está amamentando, a gente precisa evitar o uso do estrogênio. No pós-parto ali, imediato, no primeiro mês, também precisa ser avaliado, porque é onde essa paciente, ela tem o risco de trombose aumentada, então ela não pode usar qualquer método, tá? Na maioria das vezes, essas pacientes, a gente acaba optando por métodos que só contém progesterona. Uma das vantagens dos métodos de longa duração, que são os LARCs, o DIU, o Implanon, é que essa paciente, ela já consegue colocar esse método no pós-parto imediato. Então, às vezes, a gente insere o método na paciente lá no centro cirúrgico ainda, logo após o nascimento do bebê e dessa forma ela já fica protegida. Todos esses métodos, eles têm um tempo de início pra gente saber o resultado? Como que funciona? Sim, eu falo, cada mulher, ela é única, né? Por isso que a gente fala tanto do aconselhamento da escolha do contraceptivo. Da mesma forma, cada organismo vai reagir de uma forma. Então, a gente fala-se que os primeiros três meses, seis meses, são períodos de adaptação, né? Então, nesse período, a paciente, ela pode ter uma mudança do ciclo, ela pode ter um sangramento aumentado, ela pode não se adaptar à medicação, seja por náusea, cefaleia. Então, aí a gente tem que avaliar, trocar. Mas nesses primeiros 90 dias, a gente aguarda pra ver como que ela vai responder. Muitas vezes, os pacientes chegam até mim e questionam, ah, doutora, eu quero o melhor método que tem. E aí, eu sempre explico, não tem como eu te falar, vamos usar determinado método porque esse é o melhor que tem. Porque cada paciente vai responder de uma forma. E eu falei, eu consigo indicar o que a gente tem com uma maior segurança hoje, pra evitar a gravidez. Mas em relação à forma que a paciente vai responder o anticoncepcional, só usando pra gente ver. Os contraceptivos, muitas vezes, eles também podem ser usados não só pra evitar uma gravidez, mas pra tratar algumas situações, como, por exemplo, o paciente que tem um sangramento muito aumentado, pacientes que tem muita cólica, adolescentes que tem um ciclo muito irregular, adolescentes que sofrem muito com cólica no período menstrual. Então, tudo isso, a gente também consegue tratar com o uso do contraceptivo. Tá certo, doutora, muito bacana, muito importante a senhora ter ressaltado esse ponto. Gente, então conversamos com a doutora Lilian Viola, ela que é ginecologista e obstetra. Mais dúvidas a respeito dessa matéria, tá tudo no nosso portal RCN67. Beijo! 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 Beijo!